não tá bom não tá bom não tá bom não vai ficar no varal para ver a feira planta rápido dura tempo boa mas virou tanto é zueira velho perdeu o bom viou eu acho que planta ele virou plant vai vai para outro bom ele virou colocado dois não me um dois ele tá aqui na janela tá janela tá janela abaixa vai deita confia na galo deixa ele jogar coitado olha lá agachamento o seu joelho vai ficar doendo a deus a deus o louco o louco ele é mal depois da tira vai Bala. Espero que essa desgraça da Moraque não cague mais de mim, né? Eles botam tipo assim, 3 balas e botam pro 2 conto, tá ligado? Nossa, de novo yard? É uma figa. Quinto CF é o sexto line yard já. Muito obrigado pelo pé. É, era pra ser o erro, né? Tem feira, tem feira passada. Não, mas era pra... Vai esbocar, né? Esbocar também. Vai subir na janela. Se quiser pé... Escutando janela, hein? Errei o tiro. Meu Deus, cê tá aqui. A câmera não grite já. Bullets, tá no feijão, bullets. E tem nada... Tem uma note pra ter melhor visão, peraí. Pega lá. Nossa, esse cara sem médico, esse cara é snack. Tá avançando aí, pega ele na escadão. Ele tá onde? Já foi, na escadão. Tá passando o double door aí. Não dá. Peguei, peguei o daqui que tava avançado de chão. Tem double door, cuidado. Tem uns nada aqui. Peguei o médico. Peguei o médico. É possível te retém com o inimigo. Tá, tá. Peguei o médico. Esquerda uma criança. Bomba derrubada. Corre, porque não vai vir aqui. Feijão, tá feijão. Valeu, cara. Bem que podia dar vida deslizando, né? Mas não dá. Tá deslizando. Eu sou eu, moleque. Missão cumprida. 4K, fi. Isso MP é monstro. Caramba. Plancha a bomba. Durma, tá mais 5 mil, ó. Bora 2 já. Início da rodada. Tem o meu... Bomba adquirida. Não é fácil rústica, né? Cuidado. Esse ferrou, tiver na 2, ferrou. Tem como amigo não. Nossa, ele vai ter bala todo mundo. Ai ai. Tomei. Já sabe onde tá. Já me acertado, né? Judas, velho. Tem 3D. Sniper. Puta que pariu. Tô ruchando, tô ruchando. Tô ruchando, tô ruchando. Parado, parado, parado. Tá dentro. Eita. Para. Firol. Vai ruchar. Eles estão cravados, eles estão cravados. Eu também, relaxa. Dá pra ressar, hein? Não dá agora não dá não. Não, é que eu não tenho... Eu não vou ter tempo. Você tá pescado. Carregando aqui ainda. Tem muro, tem muro. Tem muro, tem muro. Valeu mesmo. Vamos virar, vamos virar então. Colete, 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 colete. Vem vindo, vem vindo. Nabuina, Nabuina. Vai aparecer aí. Ó, muro, 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 muro. Huuuii! Na careca! Sério. Vai 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 Vem 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 Nossa quase me mataram! Cuidado! Pega, pega um mesmo, desconfia! Pega um mesmo. Ai meu deus! Seu que você! Filho de uma puta, nunca mais subo. Cuma em carro. Ai 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 Boa Tião Planta pô, vai plantar arroz Vou pro lixão ai pra ganhar Lixão doidão Bomba derrubada Caralho Bomba adquirida Tem que plantar fi, até Foi pra base pô Janela, janela tudo bem Ai, careca Tomou os careca Boa Tomando careca Mas aquela hora que tu falou, acertei na careca Ah, caralho Tipo, todas as referencias Bomba adquirida Não, mas eu sou aquele tipo de cara Que tem raciocínio rápido né Bem bom Vai dominar janela boletos? Sempre Pedrinhas Não, ela entra strafando Fazer sniper route Vai pegar esse depois Não tem sniper Não tem não Tá down Nossa, tem enquadrado Vou matar, vou matar, vou matar Vem 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 Olha a feira ai Porque me roubaram Ai 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 Tá bugando, tá bugando a janela Vai só Caralho Tá bugando a janela Caralho Tá bugando a janela Cuida Peguei Eu peguei o outro Como assim? Vou dar um trick Bem melhor Então a gente ia pegar dois Então Ah Para mano Cara rato Olha lá Sai de novo Mano Sério mesmo Passa a diferença moleque Matou com trinta balas Mano Prepare a bomba Olha Olha Pô Tem uma faça Toma de água Tá dano certo aqui na 1 né Veio Ah mano Tá dano certo o que? Não aguenta a bad elite velho Vamo para 1 Iiii, alguém vai morrer hein Já correu pra base? Sério? Isso mesmo? Corrido? Corrido? É isso, eu resfiro. Ah, não. Erro. Aqui não pode erro. Ah, o Monk tava na base até agora, velho. Ah, olha esse médico, velho. Filho. Meu Deus, velho. Aquele momento ruim, o cara não acerta nem uma bala. É só no quadrado, tá? Deu no plant agora. Trocação de granada, velho. Trocação de granada, velho. Foi muito bem bolado. Só o Pokémon, filho. Não, mano. Um jizum. Um jizum. Confio. Quadrado. E, caralho. Eita, porra. Nossa. Que interessante, mano. Não aceito. Meu louco, tio. Meu louco. Na moral, Prince. Foda-se, Prince. Vamos lá. Vamos lá. Bomba 2, tá pegando aqui, velho. Vamos ver, que isso? Mas o Monk é meio desumilde, né? Vem logo. 10. Monk é 10. 10 desumilde. Sniper azul. Explodi todos os clay ali. Aí. Ai, Jesus. Ui, toma a bolinha. Toma a bolinha. Só até lá aqui. Ai, caralho. Ah, mata, mata. Ui, que coisa comendo a bolinha também. O time. Vou plantar pro janelão, hein? Vou plantar pro janelão, hein? Meu, da merda, da merda Nossa, tem feira! Tem 2 feira, 2 feira, sai da janela Pulei, Boris Tem mais uma balinha, mãe Apareceu duas ali A namorada, pularam de uma ondada Nossa Encontrou um tiro, velho Entrada nova Bichão Escadão, escadão, escadão Não reza não, feijão Agora já era Caixa nova Abaixa 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 pra baixo, não pra esquerda Ah, eu não tenho conta Foi solado pro Foi mal, mãe Defenda os locais de instalação da bomba Para defender, hein Na defesa a gente avança e na tag vai marcar Fica Eu tiro Cuidado Vai tomar um single de sniper aí, tá vendo? Peguei passando FIRO Single? Lançando Lanção do granada Foi single, não foi? Foi um tiro só Caramba, fechice essa parada Meu pai eterno, pra que gastar duas né Tá limpo aí, parece Tá limpo? Eu sujei tudo Fapou Tá miado, tá miado no buraco de rato Estola mesmo Detalhe Em cima também tá no buraco Estola velho Viu janela, ah não, escadão Tô vendo escada ou janela? Janela 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 Corre Tá mirando no glitch Tá dentro da janela agora Bem no meio da janela Um tirinho Ah, é um tirinho também, viu? Dá uma sua dele, mano Caralho, velho Tá indo pro lixão Ele tá bom, planta bom, planta bom Ele tá no varal Tá virando, planta Foi pra feira Planta rápido Segura tempo Boa Mas ganhou tanto É zileira, velho Perdeu o bom, viou, eu acho Ele que planta Ele virou planta Vai, vai pro outro bom Ele virou Vai pra dois Colocou a dois não e um no dois Não, ele tá aqui na janela Não, ele tá aqui Tá na janela, tá na janela Abaixa, abaixa, deita, deita Deixa ele jogar, coitado Olha lá, agachamento Morto Seu joelho ele vai ficar doendo Tá dentro da um Tá dentro da um Entrou na um Vai pro plant Ele pulou Pulou, pulou, pulou Nossa Tô louco, eu mato, mato Ele é mato, eu mando atirar Tato Ai ai Que jogo, velho Que jogo Altas emoções Opa, eu obtiro uma feira É um É um Podiam fazer um a dois, né Granada Pensei que eu fosse Me ferrar dessa vez Pensei que eu fosse Possei o Possei o, possível inversão deles hein Cuidado Não nao, onde eu tô Eu já penso O Monk e lagartixinha lá Monk pensa três jogadas na frente né véi Monk é o, é o, é o É o Vai pro Camarot Monk matar tudo pula Se eu acho que vai virar agora, Monk, eu acho que vai virar agora, Monk. Acho que vai virar agora, Monk. Acho que vai virar Monk. Vai virar mais... Não pegue, cara. Tem um tiro, meu Deus. Calma, calma. Tô contigo, Monk. Tô contigo, Monk. Ih, isso nem precisa de... Tá contigo. Camarote! Camarote, assim. Puta merda. Camarote, 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 Camarote. Ah, o médico tá aqui também. Os dois tem baixo agora. Os dois embaixo. Que isso. Granadeira. Nossa! Ah não, velho. Agora eu vou também. Vem o tiro. Eles vão subir. Matei. Double kill, ó. O médico atrás da parede. Morre não, velho. Vem, vem que vai ressar. Não, ao tempo, ao tempo, ao tempo. Erro. Ele tá no bombe, tá no bombe. Vai pro bombe. Vai pro bombe, vai plantar. Ah, não dá tempo não, não dá tempo. Vem, 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 vem que você pega daqui, erro. Ah, não dá tempo mais não, relaxa. Ele parou de plantar. Nossa... Mano, é porque eu confundi ele ali, velho. Ele tava plantando com o nichão. Os dois locais de instalação da bomba. Início da rodada. É o início do fim do tempo. Ficou fugindo ele, saca. Cadê? Desmocou. Nada. Dois, dois. Caralho. A dança do careca. Fiz ninja na rua. Desmocou. O hit aí, galera. Todo... Tem dentro do plant já? Deixa eu ver pra cá, James. Tem dentro do plant aí, só o lado erro. Três caras. Boa. Dá pra isso aqui agora, eu acho. É dentro do plant mais um. Muro tem. Muro quebrado tem, tá. Tá o careca aqui. Três D. Ah, achei que você tava bugado. Tem EJ e inclui os três D. Tá, vai tomar na mão. Meu Deus do céu. Obrigado. Ué? Você não viu eu? Acho que o teleportou. Não teleportou não? E aí? Ruxou. Não plantou, não plantou. Meu Deus. Tá na rua, vai ruxar. Tá com a Neide aí. Nossa, Neideou. Nossa. Tô perto velho. Avançando. Nossa, valeu velho. Valeu, valeu. Perdemos a rodada. Valeu, cara. Tiro no médico. Eu não teleportei um eles. Correu ali na escada, você não viu? Início da rodada. Não. Tava mirando o Muro ali. Foi solado, passou buraco. Granada! Não, vamos pegar o B. Vou ajudar. Ah, tá com a chofero. Ai, velho. Cabeça. Volta, volta. Ó a janelão, hein? Tem restante. Ô, o cara tá em cima da janela, caiu pra brote. Valeu, cara. . 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 O outro voxinha. Voxinha por baixo mesmo. Dá pra fireball. Rodada bem sucedida. Você não ouviu, né? Era pra chamar atenção, moleque. Descendo os locais de instalação da bomba. Tô sempre preso. Tô sempre preso, mano. Inicio da rodada. Rapaz, cara. Eu voceiro de novo, velho. Do mesmo jeito que eu fui. Eu vou fazer dois agora. Espero, né? É dois, time. É dois times. É dois times. É o nosso time tá no dois, né? Peguei o tiro. Peguei o engenheiro. Peguei a janela. Nossa, recebi uma granada de prime no pé. Tô todo lixão, tá? Não deve ter um fora da janela. Entendi. Nada. Errei. Dei só um tiro. Sonou. Ah, que jogo, velho. Meu Deus, não dá pra ver maluco. Não dá pra ver maluco. Meu Deus, aí o tiro. Meu Deus, aí o tiro correu, mano. Médico, eu chamo a janela. Morri. Tome ele. Tá no buraco, buraco. Pega a frega. Pega a frega. Ah. O inimigo eliminou nossa equipe. Sniper cravado. Entendi. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Não tem, né? E aí, eu também. Vou jogar de 4x, já. Ah, não perdeu nessa feira aí. Tô indo com o Monk. Granada. 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 Eu acho que não. Boa. Que que eu mexo com ele? Meu Deus do céu, acredito. Ah, não. Ainda me matou. Ah, vai me fuder, mano. Vai te fuder. Prepara a bomba no local de instalação dos inimigos. Vamos dar o pé aqui, vai dois. Início da rodada. Bomba adquirida. Não sei que mais gente ia vindo. Granada. Ninguém esmolcou. Ok. Tá, tá esmolcado. Tem um esmolcamento. Obrigado. Granada. Nossa. Sniper. Sobre esses inimigos. Ah, mete. Olha só, velho. Ah, mete dentro do bomba. A moral. Caraca. Ah, o cara me dá double kill assim. Dentro do bomba, engenheiro. Dentro do bomba. Dentro do bomba. Tá direitinho aqui. Deixa eu ver. Ei, tá dentro do bomba mesmo. Você pode virar. Pode inverter. A gente tá atelando aqui. Se virar a gente avisa. Olha aqui. Médico. É, tá virando, não tá? Não tô vendo aqui não. Ele tá 3D. Tá 3D. Ah, sim, é sim. Vai roxar pra ter virado, pô. Aí vai subir o corpo e não dá pra dar cal. Foi minha cal, velho. Foi de merda. Até agora ele ainda tá no 3D. Agora falou meu tempo. Planta, planta pro lixão. Ah, mas o problema é que... É, sei lá. Planta pra janela. Sim, sim. Dá a volta pro lixão lá e eles dar mais a ela. Bomba plantada. Pum. Eu parou. Deu a cabeça ali ali. Eu acho que ele correu pro bomba e acelera aí. Pegamos também, velho. A faca não vai fazer mais errado, não. Ah, diabos. Eu escutei, velho. E a clima, clima, clima. E a clima, clima, clima. E a clima, clima, clima. Tá com o bota lá. Ah, tá? Eu ainda avisei ainda, pô. Não, não. Eu já falei que ia citar o subir na janela. Perdemos a rodada. O que é ruim é isso, né? É que morreu pra morar. Eu escutei ele, velho. É ela, velho. É ela, velho. No local de instalação do inimigo. Início da rodada. Iiii... Vamos jogar sério, velho. Vamos jogar sério, velho. Você fica jogando brincar? Não é o que eu fiz, velho. Isso é chato. O negócio. Dins na pra gelar, clara. Pegou aonde o bullets? Na janela. Ouviu? Ouviu? Dentro da janela? Na janela. Granada! Tem Domodó, hein? Tem nada. Pelo que eu tô vendo, não tem nenhum grade. Ah, o de arroz fazeu. Correio. Lançando granada! Tem arroz. Peguei, pega. Veio. Tô full hit. Tô coletivo pro, pro... mirade. Deixa eu te ajudar na... Ah, ela tá nova, velho. Que caraca, filha da puta. Vai, vai. Usar uma peruca. Pela da nova. eu pego ele, ah não, olha ó cadai filho da pô ah, essa é a minha daça, que merda ele tá voltando rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada 12 é outro vai dois, bora dois início da rodada, bomba adquirida agora dá pra avisar né, se o viado do match passar lá passou, o match tá lá dentro, vamos gulir esse match logo é, e o refém ainda tá na frente, tá pra avisar alugar de sempre, olha lá foda que eu tô meio do sniper eu vou dar um sniper caralho, eu tô meio dozinho caralho, aquele lance, olha ele atirou, ele nem apareceu na tela pra mim também não ele tava, olha dois lá véi início da rodada vamos fazer devagar vamos explorar o muro quebrado lá tá quebrado lá melhor ensinar o muro que fiquei devagar mas tu não entrou não 3D 3D tá, vou nem dar lá 3D, tá miado incrível 3D também vou plantar, vou plantar ai tu tomei do debodor 3D fuzi 3D fuzi debodor, debodor eu bloquei do debodor isso que eu precisava levanta nossa combo kill tá na lixeirinha aqui, lado direito tem reais aqui, tem reais aqui nossa, é o cara russo aí atrás de você nossa, amor puta que pariu, errei de tudo tá bom ó o tiro que eu também tá louco, os caras vieram na armada agora toma meu cu vamos fazer assim, vai o Monkey e o Error pra um dá PA aqui, e nós três vamos pro muro quebrado, é uma garzinha lá bem quietinho nossa, esqueci o quebrado virou, virou, virou esqueci de dizer que a gente não vai atacar merda, agora a gente não tem que defender os atacares, cara sniper sniper não passou ninguém ah, meu deus, velho o hit é quem o hit é quem pode ir na rua, pode ir na rua, pelas costas ah, foi mal aí, gente morri pelo smoke morri pelo smoke mas ele passou lá, aonde? passou aqui, né? na rua manda aí pra ir um costas gente, tem que cuidar pra não deixar da res, né tá 3 contra 3 quer me subir aqui? me sobe aqui, russo já subiram, já subiram, não sobe não aí tá do seu lado esquerdo, boleto tá do seu lado esquerdo, boleto não tô vendo ninguém aqui, velho tem muro quebrado, russo muro quebrado fica cravado ela subiu na rua tem um subiu na rua eu pego aqui nas suas costas cara da puta esse moleque só campera, velho tá no muro, fuzileiro tô em 2 ruas, médico e engenheiro não, só fuzileiro só médico, quer dizer fuzileiro tá no... já pulou o muro rato da ilívia, meira esquerda pulou esquerda, plant, esquerda plant isso o rodada perdida nossa oh mano o inimigo eliminou nossa equipe o inch mano calma joga a sorda joga a sorda joga a sorda, vai acabar logo inicio da rodada box cala de cama uma barulheira aqui da steam a poke focou mano não tenho visão nenhuma fica vermelha agora mas passou sim na janela pulei lançando granada pode fazer made de fora daqui a pouco tá espera uns 5 segundos e faz as made de fora ah peraí eu vou encher com cheiro essa não faz não faz não não vou encher não eu vou ficar aqui quem quiser lançando granada buraco buraco lançando granada nossa agora eu tava aqui em cima é possível restaurar tá onde? tá no... varal não 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 ele saiu dá pra restar agora eu tiro bora aí ah tem janela uai tava dando cover é eu tiro linda pegou o médico vem pra cá pra janela pra janela gente corre lá pro varal tá feijão 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 escadão dá pra restar no varal agora feijão dá pra restar na janela dá pra restar na janela dá pra restar na janela tá na janela rushou escadão tá na janela tem tá fora tá na janela tá na janela aí agora agora ele tá do lado de cá o 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 bom as o o o aret ele deve estar no o no o o todo o o o tom o o o Nossa equipe foi eliminada, perdemos a rodada. Mas a ideia era eu puxar antes, tá ligado, pra explotar. Descendo os locais de instalação da bomba. Eu achava que ele tava... não estaria no dedo, eu achava que ele tava... Não, eu tinha que pegar um que puxar a bomba, pô. Pra mim era melhor o Snipe puxava a bomba. Aí ele ia desmatar e eu... É dois, é dois, pode ir até dois. Tem hit aqui. Desmokei a passagem ali. Dá pézinha ali, dá pézinha ali, ó. Dá colete, ô Ross. Moca eles, vai moca eles. Vou dar pen, vou dar pen. Colete, Ross. Ai, meio que zinegrão. Só você aí, tá bom. Não, não, não. Voltei. Impossível virar, hein. Porque não vira mais ninguém aqui. Lançando o granado! Acho que eles vão virar, hein. Vou virar, cara. Não, marca a feira. Vamo marcar a ponte, não. Não, vou me ferrar dessa vez. Vamos indo, então. Virar, hein. Vem, vem marcar a ponte, vem marcar a ponte. Não vou marcar a feira, não. Bora, galera, pô. Viraram, não. Não, falei que ia dar calma porque eu não virasse. Mas pra lá viraram, velho. Tem na varanda, irmão, que não, né? Não. Lançando o granado! Tô virando. Porra. Marca a ponte, marca a ponte, marca a ponte. Ó, velho, eu falei pra não... Marca a ponte, clã. Fira. Boa. Nem fira, velho. No azul aí, ó. Você não fira, vai subir o escadão, vai subir o escadão. Subir o escadão já. Dentro plant, gente, sniper. Eu tiro. Vamos botar aqui, vamos botar aqui. Corre, 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 corre. Corre, horse, corre, horse. Corre, horse. Ah, meu Deus. Corre, corre. Corre, 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 corre. Nossa, eu digo, Zanato. Corre, corre. Detendemos os locais de instalação da bomba. Missão cumprida. Não adianta eu subir lá, não, pô. Subi lá toda a minha, pô. Não, eu ouvi dois que a fantasma tá virando. Pô, eu tô lá em cima, pô. É, mas eu não vou saber que, tipo assim... É, eu tô nessa atenção na cara, né? Foi uma 1. É 1, é 1, é 1. Granada! Terri de janelão. Hoje eu vou marcar a janela. Lanção de granada! Granada! Marcar a varal, hein? Quer ficar com medo aqui, gente? Eu vou ficar aqui atrás, porque eu sei que o Bullet tá na janela. Peguei a varal morrendo aí. Peguei a varal morrendo aí. Tô cravado aqui também, viu, ué? No varal. Eles tão presos já. Você vai ficar bem! Subiu? Vai subir. Subiu, subiu. Engenheiro e médico. Subiu dois. Médicos e a janela. Eu tiro no médico. Calma, calma. Fazendo aí de fora. Eu já sabia que eu tava aqui, né? Tá registrando janela. Ah, tinha um outro corpo ali. Nem me toquei que tinha outro corpo aí. Médico tá na janela. Não, vale roxar, pô. Granada! Que melhor, vinte. Agora tem que aparecer de novo o médico. Esquecendo o médico. No meu janelão. Pessoal. Corre, corre, mãe. Corre, corre, corre. Põe no buraco. Ai, caralho. Travei. Eles vão comer um monte não. Não deu pra sair. Puta. Eles vão ali, eles vão ali. Eles vão ali, eles vão ali. Como é que é? A bomba tá aí. A bomba tá aí. Olha ali chão você. Tá mais ela. Tá nela. Boa. Um de lá. Ferra, 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 ferra. Corre, 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 corre. Marca a bomba daí. No tempo. Perdeu. Nossa. No tempo. Corre, corre, corre. Tem engenheiro, mas... Não, arreçoa agora, arreçoa agora. Bomba plantada. Nossa, um segundo. Eu não tenho tempo exato, velho. Vai pra cima senão ele vai arreçar aquele outro cara lá, ô. Obrigado. Vou congelar isso, mas eu vou. Vai tá dentro do planta esse engenheiro aí. Vai arreçar, pô. Valeu. Vai tá dentro do planta aí, ó. Vai tá dentro do planta aí, ó. Vai arreçar. Não tem caô. Tem que ir mais rápido, pô. Descendo os locais de instalação da bomba. Ah, mas a gente faz o certo, né? Início da rodada. Não, é. A gente faz o certo, não. Eu tava tentando explotar alguém, né, velho? Olha só. O cara se traga no céu, né? É dois. Vai lá, vai pra lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai pra dois. Vai errado. Olha. Ah, tá pra você, cara. Tá aqui do meu lado. Vem aqui. Vai lá, tem aqui do meu lado, tá subindo. Granada! Quem que é o? Quem, tem mais pra ver. Ó, temil de varanda também. Tem aí, continued? Que ajuda, se quiser ajuda, você fala. Eu tem dois, velho, não pode deixar ressar. Vai pro Nat Geog. Tem esse jogo, para te dar quickly aí. Tem buraco, buraco, buraco. Ficou no lixão, fechou um buraco, fechou um buraco Tocou no varal, boa Médico tá na... Vara aí, vara aí, vara aí, tá na cana Nossa! Foi pro lixão esse último aí Equipe inimiga eliminada! Eu não trinquei muito velho, tá louco Pois é nossa honra mesmo, nunca peguei o final Granada! Bomba de guerrilla Caralho essa caldo-bite eu vou confiar sempre velho Toda vez que eu ouço eu... Fica assim 18 on your face né Lançando granada! Não ouviu essa granada mesmo Ganhou esse pra ele Ele ganhou porque tem escadão, escadão Vou pegar ele, aqui ó Onde eu vou encher o da piscina Tem camarote também Vamo... Vamo deixar eles confusos velho Pra entrar Ok? Não vi que ele tirava esse bug Não Alguém sabe se tem grade? Tem escadão, sniper Feijão Dei o hit na grade Dei do plant, velho Quê tá sapo de arroz? Nem dei ele, nem dei ele Dei o hit Entra o plant Entra o plant Entra o plant Tem um Feijão Feijão Pega sapo de arroz 35 segundos Não, dei no plant Vai eles vão pegar a janela Pode entrar plant Pode entrar plant Confira, entra plant Eles vão querer pegar a janela Vai plantar arroz Vão querer pegar a janela Trava ai Tá todo mundo na feira Trava escadão Valeu cara Ele já tá com vida Vai pra cima da janela Vai pra cima da janela Ae velho Pronto É meu porra Valeu Nossa É meu cara Nossa velho 18k no último round Que é isso? Linda time Lindo Aqui é eu Não sei que foi linda Valeu velho Vou passar Check Vara Que é isso Ae irmão Que a minha noção foi muito pica agora Tava gerando feira Eu fui azul E a volta Jogou nice Obrigado Tava gerando feira Tava gerando feira Tava gerando feira Tava gerando feira